Ei, garotas! Abram esses cadernos! Vamos desenhar algumas guloseimas e ver o que acontece! Ok, ok! Rina! Vai, amiga, vai! De vida a isso! Bolo de cocô? Não é o que esperávamos! Não! Rage! Vamos só torcer pra que você tenha mais sorte do que a nossa amiga aqui! Vamos ver aqui... Ela faz um unicórnio da palavra unicórnio! Isso é simplesmente incrível! Não esqueça de adicionar sua cor! Uau! Rachel, isso é uma obra de arte! Tragam a vida! Agora! Coloque foco nisso! Vamos lá, caderno mágico! BAM! Isso é lindo! Eu sinto muito, Rina! É muito melhor do que qualquer abominação que você fez! Ah! E ideia! Você não pode dizer não pra uma garota quando é seu aniversário! Traga esse bolo aqui! Esse é o pedido de aniversário da Rina! Oh, cara! Sinto muito, Rachel! Essas velas precisam de um bolo! Você tá sem sorte! Acende ela, senhorita princesa das trevas! Agora! Sopre! E o... Ah! Ah! Essas são... Velas de mentira? Ah! Boa sorte pra apagar elas, Rach! Faça alguma coisa! Faça a obra! Talvez tenha conseguido! Ah! Tanto faz! Vamos comer bolo! Hum! Meu! Senhoras! Senhoras! Prepare-se pra beber! Acho que as cores por lá vão saltar pelas paredes! Quer dizer, o que você faz com todo esse açúcar? Pensa! 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 Vamos ser chiques, baby! Despeje essas bebidas! Ha-ha-ha-ha! Roxo! Uau! Todas as cores caem em cascata! É a festa perfeita do arco-íris! Oh, Rina! Você tá perdendo o feio! Ah! Temos que inventar algo tão legal quanto! Isso é incrível! É mesmo! Beba! Beba! Rina! Pensa! Mega-copo! Coloca a coca agora! Isso! Muito refrescante! Finalize com chantilly! Nunca é uma má ideia, senhorita Rina! E agora? Uma cereja no topo! Perfeição fofa! Toma essa, Rach! Ahn... Ok! Leite? Hã? Não! Coca e leite? Bem, com certeza não é o melhor combo do mundo! Ah, é isso, Rachel! Você vai ver! Gira! Mistura! Rina! Pega ela! Ah! E cai tudo! Ah! Rina! Isso com certeza saiu pela colatra! O que você fez? Fonte de chocolate! Sim! Sim! Tão delicioso! E esses pirulitos gostosos? Ahn... Val, pega um pouco de plástico! É um mistério! Enfim, por que não chuchamos, hã? Uh! Ah! Tão bom! Hum! Nom, nom, nom! Val, o que vamos fazer? Tá bom! Vai ser um bom canudo! Suga, suga, suga tudo! Ha! Ainda assim a Val não tem nada pra chuchar! Ahn... Que seja! Choque ainda é choque! O quê? É um super canudo! Julie! Olha! Quero seu cérebro! Ahn... Super dedos! E eles tão vindo atrás da Julie! Hihihi! Te peguei! Você não vai a lugar nenhum! Agora, é melhor você entregar os docinhos! Hum! Hum! Tão delícia! Abre queda, loirinha! Val, chucha tudo! Você sabe o que quer! Sinto muito, Jill! O que temos pra comer? Abram, senhoritas! Val, doce! Da hora! Prato de chocolate e um prato de goma! Ambos super deliciosos! Eu não poderia escolher um deles! Vamos comer! Não tão rápido! Nós vamos cozinhar com eles! Julie, pega uma barra de chocolate! Confie no processo aqui, amigos! Aperta! Voila! Xarope de chocolate ao seu serviço! Yum! Aproveite, Jules! Uh! Com notas de coco e caramelo? Que sonho! De novo, de novo! E assim a pilha desaparece! Mas dá pra entender ela, né? Ah, Julie! Você tem um pouco... Ah! Tão bom assim! E já acabou! Ah, caramba! Val tá pronta pra sua própria pequena aventura do sabor! Estilo gelatina! Mohohoho! Isso que é comer bem! Ou melhor, sugar bem! Ela coloca tudo no prato! Agora adicione mais! Uma cor diferente dessa vez! O que será que ela tá planejando? É bom ser gostoso! Azul é um bicho! Val! Você tá quase pronta! Mal posso esperar pra ver o que você fez! Agora coberturas! Ai, minha nossa! Isso é vida real? Arco-íris, gelatina, bolo de camadas! Isso não é uma simulação! Por favor, Val, coma! Você merece! Ai, tô ficando com água na boca! Isso parece fantástico! Uh-rá! Só uau! Isso é alucinante! Delícia absoluta! Julie! Olha seu duende doce! Isso mesmo! E... Nops! Nada disso é pra você! Isso mesmo, Val! Oh-oh! Julie tá nisso pra ganhar! Ou então pra destruir! Esse bolo tá sendo aquecido a temperaturas que não pode suportar! Diga tchau pra essa maravilha! Porque agora não é nada além de gosma! Ah, cara! Ah, Julie! Por quê? Pizza! Sim, sim, sim! Abram! Vamos ver aqui! Todos os nossos amigos ganharam as delícias mais gostosas! Menos a Rina! Essas proporções estão muito erradas! Ahn... Um único pepperoni? Que piada! Ainda bem gostoso! Danny ri dessas pizzas mutantes! Ele tem o queijo mais fresco! E ele come com pauzinhos! Existe alguma coisa que esse cara não pode fazer? Hailey, vem em frente! De cabeça no queijo! Hum-hum-hum! Tão bom! Não importa o quão estranho seja o formato! Todos, menos a Rina, gostam da sua pizza! Danny pede uma mordida! De jeito nenhum! Agora é hora de comer pizza com raiva! Nem mesmo a pobre Rina consegue uma mordida na torre da pizza! Hum... Tô com inveja! Ah, sim! Ei, Rina! Acho que as nossas luvas de boxe podem nos ajudar aqui! Ha-ha-ha! Vamos nessa! Preparar, apontar, soco! Não tem mais pizza! Pra ninguém! Mas o que sobe, tem que descer! Ha! Em cima da cabeça dos nossos amigos! Ha-ha-ha! Karma! Ei, pessoal! Hailey tem uma refeição duvidosa! E pro Dan? Yum! Nada mal! Rina? Um grande bolo azul! Sinto muito, Hailey! Você é a única sem uma verdadeira delícia! Vamos deixar isso pra trás! Xuxi! E mastigue esse pepino cristalizado! É... Não é fã! Sim! Parece que nossa garota tem um plano! Ha-ha! Fatinha e pique! É um dia de spa, bebê! Espere pra ver! A pele da Hailey vai estar brilhando rapidinho! Tão legal! Danny! Sua vez! Mergulhe seus palitos de chocolate na pasta! Tão rosa! Tão yum! Ah! Sim! Vina! Temos um bolo pra fazer! Muito engraçado, Danny! Pausinhos! Obrigada, Hailey! Ei! Mandou mal, Rosinha! Tanto faz! Vamos cortar mais alguns? Vocês não tão dando paz à nossa garota, né? Ah, não! Pouco mais baixo, ô baterista! Hora do rock! Yee! Yahoo! Uhul! Isso foi insano! Rina, tá pronta! Vamos empilhar essa pasta azul! Só que... Talvez não assim! Talvez possamos fazer um bolo de mármore! Despejem todos os sabores! Eu gosto dessa ideia! E nossos amigos também! Vai! Uhul! Que beleza! Trabalho maravilhoso, turma! É! Eu acho que você vai ter que dividir, Azul! Ah! Meu! Senhora mendiga? Abram! Uou! Hambúrgueres verdes! Rosa também! E, Azul? Quem poderia esquecer de você? O pobre Dan só tem um sanduba! Womp! 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 Ainda é incrivelmente bom! Yum! Hum! Vá em frente, verdinha! Que delícia! Isso! Azul! Problemas em dobro! Nossos amigos estão se divertindo muito! Tão delicioso! Rina tem uma ideia! Ela... Joga seu hambúrguer no Danny? Sem educação! Ai! E sabe de uma coisa? Ombro a Hailey! Puxa vida! Guerra de comida! Iniciar! Pam! Pam! O que foi? Desvie! Se você puder! Aqui ela passou perto! Jess! Tem uma bola extra pra você! O que vem fácil, vai fácil! Obrigada, Jess! Abram! Quê? Um único waffle pop de refeição de chocolate! Pra Hailey? Muitos! Rina, vai você! Oh! Sinto muito, Dan! Você tá sem sorte hoje! Ah, bem! Vamos mandar ver de qualquer maneira! Rina passa seu choque por um ralador! A delícia desses waffles tá prestes a ser incomparável, tá me ouvindo? Surpreendente! Rina, sua gêmea! Experimente! E aí, como tá? Indescritível! Hailey, vai você! Uma mordida disso! Uma mordida daquilo! É! Uou! Uou! O que acabou de acontecer? O waffle da Hailey funciona como um set de DJ? Sim! Festa! Aumente! Esse é o meu som! Vocês duas! Ei, isso não é aula de ciências! O que estamos fazendo com esses backers? Vai saber! Na dúvida, experimente! Bem, não é como se isso fosse recomendado num laboratório! Hã? O que é aquilo? Rachel? Donut! Ah, sim! Aproveite, senhorita! Rina! Ah, não é seu! O da Rachel vai ser muito melhor! Ah! Hum! Hã? Ah! Olha! O que tá acontecendo com a Rena? Tira esse arco-íris de mim! Boa! 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 Talvez tomamos muito daquela poção! Boa! Boa! Mandou bem, Rina! Próximo! BAM! Prato de doces de verdade! E nada pro Willy! Só essa coisinha aí! Sinto muito, cara com fome! Você vai ter que se contentar! E com isso eu quero dizer... Fazer durar! O tamanho da mordida virou três mordidas! Chique! Hum! E aí, arco-íris? Vamos trabalhar nessas barras de chocolate! Adicione a calda... Sim! Torta de banana! Uou! 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 Você tá fazendo sandubas de chocolate? Isso é outro nível! Saudável? Bem, isso é discutível! Aproveite, Mina! E cuidado pra não quebrar o coração do Willy! Ele vai ficar com tanta inveja! Ahn! 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 Hum! Última mordida! Como é que é? É um ovo? É bolo? Eu não sei! Não! Nada! Não! Uh! Uh! Estou trabalhando nisso! Boa sorte, amigo! Parece horrível! Quê? Ah! Como quero! Ha! Boa! Hum! Ah! Quando essa cara séria vale a pena... O cara é bom! Agora aproveite aquele sanduíche de chocolate! Ahn, Mina, você tá bem? Ei, ei! Delícias que vocês têm aí! Isso que são opções! Nossa! Nerd mais caviar! Yo, yo! Hora de se tornar um nerd e mergulhar em algumas coisas chiques! Caviar preto! Caviar preto? Caviar preto? Parece que nosso amigão tem um gosto pelas coisas boas da vida! Você conseguiu! Da hora! Amina, vai você! Pirulito mais... Suspeito! Levantando uma sobrancelha não é um dos pontos fortes da Amina! O pirulito com certeza ajuda! Você conseguiu! E agora? Cara de festa mais marshmallow! Mole, mole! Eu também estaria comemorando se minha tarefa fosse engolir alguns ischmelos! Boa! Tem uma nova garota legal na cidade! Hum! Tão bom! Boa! Prepare-se pra colocar sua melhor cara de louco! Eu sou louca por doces! Cara de babar! Tava com essa desde o início! Cowboy Oreo! Como todos os clássicos westerns devem ser! Legal! Cara normal durante spray azedo! Isso não vai ser fácil! Ah, cara! E ela tem que fazer todos os sabores! São lágrimas que vejo! Não consigo olhar! Amina, você consegue! Ah não! Ela vai rachar! Azedo! Hã? Limões? Eu não esperava essa! Alguém quer limonada? Ah! E eu vou pegar o jarro da última vez! Nem pergunte! Iá! Iá! Eu vou precisar que vocês ninjas façam uma pausa rápida! É hora de se encher de macarrão! Sinto muito, Willy! Os deuses do desafio não foram muito generosos! Isso é conveniente! Vamos colocar esse show na estrada, cara! Sim! Snap! Agora estamos conversando! Estamos prestes a levar isso a um nível totalmente novo! Olha só! Arte de miojo! Cheque mate arco-íris! Haha! Da hora! Falando em arco-íris, a mina tá em apuros aqui! Ah! Coisas desgraçadas! Ei, aranha! Foi pegui sua própria teia, hã? Aproveite, Willy! Vai embora, tristeza! Bônus! Uauza! Vamos fatiar! Hum! Eu gosto dessa ideia! Especialmente quando a comida parece tão boa! Olha isso, pessoal! Isso é recheio de doce? Uau! Perfeição em uma fatia! Dolly! Hã? Menina! Ai, nós temos uma faca, sabe? Quê? Parece um controle! Tente! Ok, eu acho! Lento! Uau! Podemos desacelerar o tempo! E? Acelerar! Mas não pra quem tem o controle! Nós controlamos você, Lolly! O que vem agora, pessoal? Vamos checar! Donuts! Hihi! E pra Lolly? Frutas? Podemos ser saudáveis enquanto a Dolly... Oh, gah! Eu quero aquilo! Vamos lá, Lolls! Ela é... Ninja? Frutti Ninja! Um, e dois, e três, e... Uau! Isso foi da hora! Agora pro liquidificador eles vão! Gira, gira! Deixa a mágica acontecer! Hihi! Isso parece realmente delicioso, Dona Lolls! Eu acho que é hora de... Despejar! Não desperdice uma gota! Hum! O chantilly tá pronto! As coisas ficaram muito sérias! Que maneira de transformar limões em limonada! Bem, não smooch! Vamos ter que pedir emprestado! Espreme esse sabor aí! Sinto muito, Dolly! Tinha que ser feito! Dolly não vai ficar feliz com a gente! Quê? Cobertura verde misteriosa? Fiu! Isso não parece muito bom! Sinto muito, Lolly! Ah! Saca só! Lixo tóxico! Nossa! Arco-íris! Você é uma alma corajosa! Vamos nessa! Uou, cara! Azedo! E Betty B adora o gosto! Você é uma doida! Mas esse bolo parece incrível! Hihi! Ah! Hum! Cutucar! Tem algo dentro! Que surpresa! Uau! Tão gostoso! E lá vai! Ah! Uou! Obra-prima! Nham! Hum! Brilhante! Absolutamente gostoso! Betty? Ela tem um plano! Arruinar o dia da Carrie! A inesperada Carrie fica com a boca cheia de lixo! Uau! Uau! Me ajuda! Tudo bem! Aqui! Boa! Vamos trazer você de volta à Terra, certo? Ups! Quem é a bebê fofa Carrie? Você é! Você é! No menu? Delícias como você nunca viu antes! Ih! Olhos arregalados! O quê? Ah! Brinks! Eles são claramente... Só gelatinas! Aham! Nós vamos querer o doce! Ah, sim! O toque de chocolate perfeito pra um bolo dourado! Muito chique! E tem mais riqueza de onde isso veio! Barras de chocolate alguém? Nutritivo e delicioso! Bem, delicioso pelo menos! E lá vão eles! Vamos querer... Maca-aca-rooms! Agora você tá falando a minha língua? Não, não francês! Onde posso comprar um spray de chocolate, hã? Aí sim! Isso sim é uma obra-prima! Estamos realmente fazendo a olhuda ali se esforçar! Uau, cara! Você vai chocolatar seus olhos? Tá! Isso pode ser a coisa mais próxima de genialidade que eu já vi! Aí sim, cara! Ah! Agora isso pode ser um problema! Mega olho explosão! Se empolgolhou, hein? Trocadilho totalmente intencional! Amei os looks! Uau! Vamos ao trabalho! Ih! Haha! Hã? Tubos de sabor! Carrie tem que testar esse chocolate! Tudo bem, doutora Carrie! Vamos tratar esse bolo! Diagnóstico? Sem sabor! Solução? Chocolate! De qualquer forma, sua vez! Saca só! Mandou bem, Carrie! Oh, uau! Vamos gelatinar! Ah! Ah! Uau! Esse já era! Urgh! Arco-íris? Tem um plano B? Papel mágico? Desenhe qualquer gulosema que você quiser e... Boom! Ele é tão fofo! Coloca ele aí! Ele é enorme! Foi mal, cara! Acho que tá na hora de cortar bem cortado! Ai-ia! Corta cortado! Iá! Perfeito! Coloca esses pequeninos aí! Vai com calma! Isso! Quer ver? Tcharam! Uau! Hum! Não! Achei que vocês tinham aprendido a lição, meninas! Oh! É! Hum! Esqueci sobre a gelatina! Moças! Bolo! Olha só a beleza de arco-íris da Jessie! E tantas coisas pra decorar! O mesmo não pode ser dito da Mina! Jessie começa com chocolate! Não dá pra dar errado com esses doces arco-íris! Pode colocar eles! Vai com calma! Em seguida, gummies! Sim, baby! Festa dos ursinhos! Muito fofo! A Mina tá sonhando com essa guloseima! Quer dizer, olha! Jessie fez um trabalho tão delicioso! Que ideia! A Mina começa a moldar o seu bolo! O que vai ser isso? Uma esfera laranja perfeita! Mas e agora? Tenho que esquentar um pouco desse chocolate! Ha ha! Ha ha! Interessante! Me pergunto o que essa garota tá prestes a fazer! Coloque esse chocolate... E aumente o calor! Uf! Ha ha ha! Quase lá! O que vai ser essa criação misteriosa de bolo? Seringa! Slurp! Jessie, confie no processo! E agora, Mina? Olha! Prepare-se pra jogar bola, baby! De jeito nenhum! A Mina fez um bolo de basquete! Tão criativa! Incrível! Esse é o... Danny Strauss? Tipo, a famosa estrela do basquete? Ele tá hipnotizado pela nossa decoradora! Fez um bolo e arranjou um encontro! Júri e a roda de coberturas! Ela decidirá o que vai nos seus bolos! Sim, bolos! Dá uma olhada nas bandejas! Jessie, roda! Marshmallows! Uhul! Tão gostoso! Ha ha ha! Manda pro dentro! Uhul! A doçura fofinha é toda sua! Ha ha! Ih! Que são tantos! A Mina é sua vez! Olha que delícia o bolo da Jessie tá! Oh! Cara! Peixe cru não! Bolo arruinado! E esse cheiro? Eu... Jessie, gire de novo! Pra que possamos sair logo desse buraco fedorento! Ha ha ha! Sim! Mais doces pra Jessie! Quão legal é isso? Bolo arco-íris de divindade marshmallow! Incrível! A Mina, gire de novo! Rodada da redenção? Não! Pimenta super picante! Banida em quatro países por seu sabor picante! A Mina sabota o giro da Jessie! Hora da melancia! Guarda-chuva pra cima! Bem pensado! Caso contrário, você acabaria com uma Mina aqui! Sem bolo de doce! Ha ha! Uou! Chocolate! Mané! Kelly desenha alguns docinhos! E agora... Uou! Completamente da hora! Ideia! Ela desenha de novo... E... Uou! Doces! É disso que eu tô falando! Ah sim, Kels! É hora de decorar um bolo! Isso é fantástico! Fantástico! Uou! Isso dá uma ideia, Rose! Tente! Rose! Rose! Ha ha! Ei! Me tira daqui! Por favor, Kelly! Não vai rolar! Sinto muito! Aliás, seu iPad é delicioso! E não se preocupe! Também vamos pegar seu... Ei! Bolos! Hã? Esquisito! Hã? Eu escolho... Esse! Hã? Ha ha! Hã? Doces! Bela escolha, amiga! Hum! Hihihi! Ai sim! Hum! Ah! Isso! Hora de polvilhar esses bonitinhos! Perfeito! E... Hum! Hum! É? Hum! Hum! Aqui! Hum! 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 Ah! Tchoo! Minha! Nossa! Ah! Mandou bem, Rose! Bolo duplo pra vitória! Quase tão raro quanto o arco-íris duplo! Bela decoração! Ah! Hã? Isso é meu! Au! Hum! Tão bom! Oh! Malvadona tá por aqui! Estão de olho! As meninas têm planos diferentes! Ah! Sim! Hum! Igual! Hum! Esquece mãos à obra! Agora! Hora dos chips! Pipoca! Aí sim! Om nom! Nham! Hum! Vocês são espertinhas, meninas! Toda vez que ela se vira... Hum! Grrr! Meu! Grrr! Grrr! Quê? Agora é sério! Eu sabia! Hã? Ah! Sim, Proof! Eu também não sei o que fazer com isso aí! Grrr! Nossa! Grrr! Uou! Podemos compensar agora que tem dois bolos! Grrr! 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 Melhor dia de tudo! Oh, uau! Pode crer! Que legal, Kelly! Hã? Não acredito! Ovos mágicos mais super bolo! Ih! Quê? Bolas de gelatina? Que estranho! Hum! Ah! Ah não! Faz bo... Ah! Você ouviu isso? Hã? Bum! Ah! Hum! Decorar! Ah! Ovo de chocolate? Claro! Direto da fonte! Ah! Valeu! Kelly! Ah, cara! Te peguei, mané! Hihi! O que vem a seguir? Batatinhas! Só uma pra Mary e pros outros dois, um monte! Ai, como vocês são sortudos! Sinto muito, Mary! Não estamos nos segurando! Vamos limpar essas latas de delícias saborosas! Ai, delicioso! Chop, chop! Crunch, crunch! Ai, sim! Dei a Dora! Hum! Bem, vamos comer! Hã? Uma concha? Não entendo! Isso é uma pegadinha? Bem, elas parecem ligeiramente comestíveis! Tente! Ah! Quê? Transformar! Mary! As conchas do mar fizeram de você uma sereia! Você tá maravilhosa! Nossa amiga verde é uma verdadeira princesa do mar! Ei, não ria! Ela vai usar os seus poderes de sereia pra te colocar no seu lugar! Ah! Mary! O cheiro aqui é... Bem de peixe cru! O quê? Não é fã do oceano? Balões! Da hora! O que acontece se estourar? Frutas deliciosas! Da hora! Eu vou pegar isso! Boa, Leila! Mary, você tem que tentar! Melancia! Fruta delícia por dentro! Refrescante! Danny! Que ideia! Uma bomba! Por que não aumentar o presente tornando o balão maior? Vale a pena arriscar! Uou! Essa coisa é enorme! Pessoal, eu quero ver! Agora é hora de estourar! Slime! Isso é um crime! Brilhante, Dan! Absolutamente brilhante! Que fome! Sinto um monte da delícia! Sinto muito, Carrie! Só dois? Só dois? Sim! Vamos lá! Eletricidade! Mas como você tá fazendo isso? Gêmea! Seu doce não tem chance, minha amiga! O poder! Mwahaha! Sinto muito, Jess! Eu não ousaria mexer com a Carrie! Tão bom! Como podemos recuperar esses lanchinhos? Alerta vermelho! Senhor policial tá aqui a seu serviço pra colocar esse ladrão atrás das grotes! Sim! Foi ela seu guarda! Aquela que parece que rouba doces até de bebês! Saquei! Mas primeiro vamos confiscar os bens roubados! É o protocolo! Especialmente quando eles são tão saborosos quanto estes! Vai! Vai logo, sua ladrazinha! Isso não deu certo! Policial! Você tá cometendo um grande erro! Bem, você vai ver! Hã? Você é exatamente como eu! Rock and roll! Ei! Vocês dois têm alguns doces pra cuidar! Se ao menos a Jessi pudesse ver isso... Meu Deus! Às vezes... É melhor não saber! Que delícia! Gloseimas! Chiclete arco-íris! E muito disso! Quase nada pra Carrie! Que seja! Vamos comer! Abra! Agora é hora de desenrolar! Tão longo! Pobre Carrie! Oh! Ok, vaqueira! Vamos mostrar a eles como fazemos no faroeste! Jessi! Você tem uma grande tempestade vindo aí! Carrie, pega seu chiclete! Ba-bam! Desenrola esse bonitão! Perfeito! Perfeito! Laço! Isso! Puxa ele! Uhul! Tch-tcham! Aproveite! Você mereceu! Isso! Tem um sabor ainda melhor quando você mesma pega! Hum! Ei! Jess não tá feliz! E ela não vai deixar essa bobagem acontecer de novo! Hã? Bem exagerado! Sem problemas! Rina tem um projeto que sobrou da Feira de Ciências do ano passado! Um foguete maquete! Ao infinito e além! Boa viagem, Princesa das Trevas! Então... Agora pras comidinhas? Não você! Não você! Não vocês duas! Conseguiram docinhos épicos! Uhul! Yeah! Vamos ao trabalho! Cara! Isso é incrível! Rina ganhou canetas de sabor! Adicione nessa geleia e divirta-se! Hum! Uau! A Nancy tem pirulitos saborosos! Vamos lá! Vamos comer! Hum! Wink! Não pode deixar nada perto da Rina, cara! Esses pirulitos viraram história! Diversão perfeita no tamanho de uma mordida! Oh! Ok! Outro! Rina, você acha que ela não vai perceber que dois de três desapareceram? Ah! Você vai ver! Ela pega seu pirulito e amarra em uma bexiga! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Boa viagem! Mas por quê? Pra deixar longe da Rina! Ring! Nesse falando! Rina precisa de um plano! Canudo! Palito de dente! Mirar! Fogo! Boa! Boa! É assim que se faz! Aproveite! Eita, garelas! É hora de comer! Refrigerante de pirulito arco-íris! Uou! E pra Nancy? Muito chocolate! Tudo bem, Ri! Eu tô com calor! Vamos abrir essa tampa? Tão bom! Ideia? Pode crer! You! Você pode fazer pirulitos de refri? É isso que eu gosto de ver! Hum! Vamos lá! Vamos experimentar mais sabores! Rina, eu quero ver um pouco de ação! Shabim! Maravilha! Laranja tangerina! Junto com campos de morango pra sempre! Ei, Nancy! Há um pote de chocolate esperando por você! E as possibilidades são absolutamente ilimitadas! Ok! Granulados? Check! Agora temos o fator Uau! Mas o que a Nancy vai fazer, hein? Ok! 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 Super pirulito de chocolate! Tudo que você precisa são dois ingredientes e uma colher pra desfrutar! Prontinho! E com inveja... Eu quero! Ah! Bem, tudo bem! Né? Se você é a melhor! Tchau! Ah! Acho que devíamos ter avisado a Rie sobre esses ingredientes! Acho que é hora de chamar o dentista! É! O quê? Esquecemos de fechar as janelas de novo! Bibri! Bobri! Alguém perdeu um dentinho? Oh! Deixe-me dar uma olhada aqui, minha querida! Oh, sim! Esse é um dente da mais alta qualidade! Espera! E quanto ao meu... Dinheiro! Hã? Acabamos de ser... Roubadas? Era o quê? Abram essas bandejas! Julie! Ah! Que medo! Esses olhos de gelatina vão te dar um susto e tanto! E uma delícia gostosa! Val, vai! Um olho gigantesco! Ai, tão fofinho! Ideia? Julie, pegue aqueles dedinhos e... Tô amando essas unhas! Manda ver! Esse é um look perfeito de Halloween! Luga-buga! Que assustador! Vai lá! É hora de festejar seus olhos! Ah, quer dizer... Ah, esquece! E não assuste tanto a Val, ok? Ai, que dia ótimo! Hum! O que agora? Ah! Vamos jogar! Pega! Não! Não! Boa pegada, Jules! Hum! Val! Boo! Ah! Tá tudo bem, amiga! Temos algo pra ajudar? Acalmar os nervos enquanto roubamos aquele olho gigante! Ah! Muah! Faça o seu trabalho, Julie! O olho falso perfeito! Troca! Me dê essa gelatina! Incrível! Aqui, Val! Val! Vamos ao que interessa! Tão bom! Ah, não! Lá vai ela! Ela vai jogar! Uau! Vou todo mundo comentar a tadinha da Val no chat! Quer dizer, olha pra comida dela em comparação com a da Julie! Ketchup, mostarda, a turma toda! Enquanto isso, a Julie tem todos os sabores de gelatina de mel conhecidos pelo homem! Ah, cara! Sua sortuda! Qual é o seu favorito? Precisamos de um review completo de cada um! Tão gostoso! Ah, Val! Teve uma ideia? Ela pega o molho! Espreme! Nopes! Absolutamente sem mel! Nem gelatina! E definitivamente nada de gelatina de mel! Ah, cara! Isso foi difícil de assistir! Precisa de uma toalha! Brutal! Oh! Val! Você não fez ação suficiente por um dia? Quer saber, Julie? Eu simplesmente deixaria ela ficar com isso! É, acho que ela tá passando por um momento ruim! Hã? Um review? Val substitui a gelatina por molho! Tenho a sensação de que sei pra onde isso tá indo! Coloque em posição! Hehehe! Julie vai ter uma surpresa! Uuuh! Uou, uou, uou! Vocês são meus, meus lindos! Ah, cara! Ah, mandou bem, Val! Agora, melhor a gente se limpar! Preparar e... Comida! Tão da hora! Espera, Rina! Cartão de crédito mega ouro? Ei! Eu vou querer tudo que isso puder comprar! Ah! Espera um pouco! Isso pode demorar um pouco! O que significa? Acho que esse cartão tem grana ilimitada! Viagem de sucesso! Tchau! Bem-vinda de volta, Alteza! Vamos colocar esse show de arco-íris na estrada! Vamos começar com goles gelatinosos! Aí sim! Temos muito pra ver e fazer! Hum! Ah! Temos bastante trabalho pela frente! Nancy, é hora do Waffle? E como vamos competir com a Rina? Hã? Ok, tá bom! Sim, temos que ir com tudo pra essas coisas! Casa de Waffles, você tem uma concorrência séria por aqui! Da hora! Sim, sim! Olha o açúcar chegando! Oh, Nancy, o que é isso? Rina, olha! Eu poderia comprar isso! Hum! Não tá à venda! Hum! Antes de provar... Selfie! Rina! Como você pode? Ai, meus ouvidos! Seria melhor... Hã? 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 Isso vai servir! Enfim, paz! Tragam as delícias! Oh, Rina! Só não olhe pra direita! A Nancy se deu bem! Vamos colocar esse chocolate onde ele pertence! Na minha barriga! Mas antes, essas panquecas! Aí sim! Eu gosto do seu estilo, Dona Shock! Continue, continue! Sim, sim! Isso quer comer bem! Riri! Não fique triste! Pelo menos você ainda tem doces! Hã? Ah, sim! Zum, zum, zum! Deve ser magia! Uau! Não é justo! Troca! Fique longe do meu bebê! Você ouviu a garota! Fique longe do nosso bebê! Nossa! Justo quando eu achava que as coisas não podiam melhorar! Hum! Hum! Tudo bem! Nancy vai pras mercadorias! Será uma ótima adição ao seu bolo delícia! Hum! Ah! Ih! Parece que a barra tá limpa, Nance! Hum! Você quer outro? Ah! Ah! Falta um! E Rina vai fazer tudo o que puder pra torná-lo especial! Nancy? Pop it Lego? Extra pegajoso! Ela coloca o celular da Rina nele! O quê? Nem se mexe! Ah! Poxa! Por que a demora? Ah! Meninas! 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 Vamos experimentar uns sapatos! Ah! Elas parecem trocados pra vocês! Muito melhor! O que é isso? Um dispositivo secreto mágico! Eu acho! Manda! Agora eu entendi! É um chocolador! Incrível! Transforma qualquer coisa em doces! Rache! Sua vez! Rache? O quê? Rache! O que é isso? Príncipe! Príncipe! O sapato da Rache ou atraiu um rei! Encontrei guloseimas pra você! E seu outro sapato? Ah! É simplesmente o tamanho perfeito! E eles viveram felizes pra sempre! Oh! Esses donuts rei D! São simplesmente magníficos! Uau! Uau! Rina, de novo! Talvez a gente também ganhe um rei! Não um sapato! Queremos um príncipe! Seu príncipe, senhora! Obrigada! Esse encontro de casais não tá rolando como planejado! Prontas? Vamos a essas delícias! Não muito pra ruína! Só um alcaçuz gostoso! Ah, sim! Ah, acabou! Tudo bem, Rache! O que você tem aí? Pirulito gigante pra vitória! Nham, nham, nham! Pegue um copo... E derreta o pirulito! Confie-nos aqui, pessoal! Vamos lá! Pipoca arco-íris! Uau! Olha como brilha! É incrível! Hora do canudo, meninas! Sim, senhora! Só beba! Beba! Ah! Rina quer! Rina vai conseguir! Ela só vai levar alguns canudos aqui e ali! Mega canudo! Vai! Você conseguiu, amiga! E lá vai o canudo! Ah, não! Ela não fez isso! Rache, faça alguma coisa! Rina! Tchau! Mas como? Agora podemos relaxar em paz! Yum! Abra-te, sésamo! Val ganha refri de chocolate! Ai, minha nossa! Isso é incrível! Dá uma mordida! Uh! E olha dentro! Tá cheio de doces! Sua sortuda! Mal posso esperar pra ver o que a Julie tem! Vamos ver com ela! Abra sua bandeja! Sim! Refri normal? É, acho que tá tudo bem! Mas um docinho não seria nada mal, né? E com certeza não ajuda o fato da Val estar tirando um sarro! Ok! O que você tá fazendo? Bip, bip! O caminhão de mel tá chegando! Oi, Jesusinho! Vamos lá! É hora de fazer coca de gelatina de mel! De onde é isso? A gênia maluca! Sacode! E agora... Aperta! Uh, baby! Lá vem! Que que cê tá achando disso, Val? E obrigada pela ajuda! Isso aí é duro! Deve haver outra maneira! É hora de ficar monstrão! Brew! Esses músculos tão torando! Agora vamos pra gelatina! Faz o seu roledo na músculo! Uuuu! Bem, acho que exageramos um pouquinho na academia, né? Ah! Ei, pessoal! Vamos comer... Pasta de dente? Eu sei o que vocês tão pensando, mas não é bem assim! Essa coisa realmente é doce! Bem, pelo menos pra Dolly! Ihihihi! Todos os tipos de sabores! Ei, Lols! Faz uma bolha! Vamos lá! Bolhas! Dolly, você quer um pouco? Ok! Dona Arco-Íris tá pronta pra dividir! Tão bom! Ela quer um pouco de pasta de dente! Ok! Claro! Só me deixa... Ai, minha nossa! Isso é muito difícil de abrir, hein? Sim! Vamos dar um up! Boom! Muito obrigada, Dolls! Ei! É gostoso! Então, não era pasta de dente de verdade? Era chocolate! E a Loli pegou até a última gota! Caraca, amiga! Perdeu, hein? Sim! Demais! Ei! Hora da comida no três! Um, dois... Rrrr! Ah, D! O que poderia ser mais importante do que um docinho? E por que você tá deixando essas delícias pra Loli? Hum... Abre! Ah? Isso não é comestível! Sim! Ah! E o da Dolly? Chocolate! Ai, Loli! Você tá pensando no que eu tô pensando? Aí sim! Derreter! Hihihi! Estou apenas seguindo sua liderança, senhorita! Agora que derreteu! Snip, snip! É um chocolate? Ah, não! Acho que todos sabemos o que é isso! Hihihi! Oi, Dolls! Finalmente prontas pra abrir? Ok! Loli é uma boa atriz! Trocadinha! Loli conseguiu exatamente o que queria! E um ou dois olhares estranhos! E a Dolly tá feliz com qualquer coisa, menos com o Cococolate! Estoura! Uau! O pirulito era pra Loli! Mas não mais! Sinto muito, arco-íris! Hum! Para! Arco-íris! Nunca mais! Lanches! Chegando! Ai, baby! Refri arco-íris e... Um refri triste e solitário! Vamos começar com o verde! Perfeitamente limão licioso! Toma um gole! Esse sabor é de outro mundo! Oh! Vem aqui, geladeirinha! Você vai nos ajudar hoje! Refri de todos os sabores! Sim! Todos! Você tem que confiar no processo aqui! E enquanto Jesse faz sua obra-prima, Care Bear começa a trabalhar! GOLINHO! 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 Carey acabou de perceber! Esses gostosões não são mais refris, mas... Gelatinas de mel! Nunca vi algo tão arco-íris antes! Experimente um pouco de cada sabor! Com certeza é difícil escolher um favorito! Eles são tão bons! E ideia! Carey sacode e... Troca pelo refri normal! Agora ela sente o gosto da gelatina! E a Jesse... Bem, você vai ver! É hora do lanche final! Vamos, senhorita! Espreme! Uaaaaah! Culé! Carey! Uma fonte de chocolate! E aqui pra chuchar! Isso parece incrível! E Jesse tem deliciosos macarons arco-íris pra deixar tudo ainda melhor! Ah, cara! Isso vai acertar bem no ponto! Uau, uau, uau! Da hora demais! Ah! Carey só tem um docinho! Mas isso não tá impedindo a nossa garota da grandeza! E toda a fonte de chocolate fica preta! Aí sim! Isso é demais! Agora, quando a Jesse vai chuchar, ela vai ter uma baita surpresa! A pilha dela tá arruinada! Não se preocupe! A Carey vai cuidar disso pra você! Não! É hora de limpar a casa! Chupe aquele chocolate escuro de volta! Mandou bem! Sua vez, Care Bear! Próximo passo! Cuide desse chocolate escuro e torcido! Slurp! De volta ao normal! Tudo fica bem quando termina bem! Melhor sorte da próxima vez, Carey! Isso é delicioso! Tihi! Prontas, meninas! Lá vem as guloseimas! Uou! Muitos docinhos pra senhorita Jesse! E olha pro seu bolo de dois andares! A Mina não tem nada disso! O bolo dela é minúsculo! Droga! Enfim, vamos mandar ver! Vamos seguir sua liderança, Jesse! Gumes gostosos! Continuem! Uh, tão colorido! Tudo bem, Mina! Não fique triste! É difícil não ficar com inveja quando a sua vizinha tem um bolo tão da hora! Hum! Hum! Já sei! A Mina pega... Insetos? Ic! E pra piorar as coisas, ela coloca esses nojentinhos rastejantes em todo o bolo! Eu! Eu não consigo assistir! Aranhas também? Eu vou enlouquecer! Jesse, olha! A Mina troca os bolos! Apenas espere e veja! Agora Jesse tem o bolo assustador! Mas o quê? Jesse não vai cair nesse truque bobo! Boa tentativa! Nossa amiga reconhece bichinhos de goma quando vê um! Hum! Muito delicioso, na verdade! Obrigada, mocinha! A Mina tá chocada! Como isso não funcionou? Ahn... Aquilo é uma... Coi! Corta as câmeras! A Mina! Uma delas é real! Abram essas bandejas! Isso! Bolo de interrogação? Dois! Dois deles! O que isso significa, senhoritas? Acho que só há uma maneira de descobrir, certo? Cortem esse bolo! Jesse, o que tá acontecendo nessa sua bolsa? Jesse? Eu vou querer saber? Corta esse meninão! O que tem dentro? Esse é o mistério! Rufem os tambores! Rufem os tambores! Queijo! Queijo muito, muito fedorento! Ah! Uma fungada bota a Jesse pra dormir! E agora a Mina pode pegar aquele bolo arco-íris! Ponto! É hora de mandar ver! Isso! Esperamos que você tenha gostado do nosso show incrível! Não esqueça de se inscrever e apertar o sininho! Ah, e claro, deixar um comentário! Tchau, tchau!